E vai cantar bem forte, e vai cantar muito forte com o grandinho hoje Machos de Luca Obrigado meu Deus Minhas bolas E a sua felicidade E a sua felicidade E que tem? Isabel É a pobreza da serra Na princesa da terra E que tem? Liga azul É a minha vida no chão E que tem? E a minha vida no chão Eu quero gerar, eu quero gerar É a pobreza da serra Na princesa da terra Que vou mais sofrer Viva a coroa de Isabel, o toque do tambor Davi e o mar, em copo, as gianezas E não sei que o céu é assim Virando a sua luz da devoção A brisa serenou o coração A cansa da tima, ruim de amada Longe e cristalina, beleza nas águas Desejo de morada do imperador Viva a misericórdia do outro Viva a coroa de Isabel, o mar, em copo, as gianezas Cidade imperial, que me faz sonhar Incrível, dentro do marão Unido até a nossa cana do novo Viva a coroa de Isabel, o mar, em copo, as gianezas Cidade imperial, que me faz sonhar Incrível, dentro do barão Unido até a nossa cana do novo Viva a coroa de Isabel, o mar de cristal O coração Metrópolis, brilha do meu coração Azul, dá minha vida ao chão Dá minha vida ao chão Dá minha vida ao chão Diz a meu É a loucura da serra A princesa da terra E de bom E de bom